A baixa não é que a gente é mais alto, é alto, é alto, é alto, é alto, é alto, é alto, super alto, super baixinho na casa galera, mas tá tudo bem, tá, vamos lá, vai. Oi gente, sou a Mari, oi gente, sou a Sophie, e hoje estamos aqui pra gravar um vídeo super legal, que é... Não sabe o título do vídeo, nós estamos... Um dia do trabalho da minha mãe, ou com hora de férias, tá no título, a gente vai ver depois... Ai meu Deus, eu te arranhei, te arranhei. Gente, a Sophie, olha isso, eu me arranhei uma atrasa. Se eu gostar, eu vou começar o vídeo normalmente. Roda a vinheta! Oi gente, no vídeo de hoje, estamos aqui pra gravar com a mensagem de um vlog, né, que vocês amam, amam e amam, E a gente tá fazendo cada vez mais aqui no canal. Gente, por que a gente resolveu gravar esse vídeo? Tavam pedindo, a gente tá indo lá pro trabalho da minha mãe, que tem calônia de férias. A gente tá a semana toda. E aí, algumas pessoas me pediram, pediram pra mim, pra gente... Na caixa de perguntas. Isso, pra gravar um vídeo, então aqui está a gente, vocês cheiram. E vamos gravar o vídeo que vocês pediram. Exato. Mas antes de começar esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo, porque temos três vídeos por semana, segunda, quarta e sexta, às seis horas, e vocês não podem perder nenhum. E não se esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram. Irmã de Caliano, Mariana Caliano e Sofia Caliano. Segue a gente, gente, porque a gente tá gostando muita coisa lá, muita coisa maneira. Inclusive, em dez vídeos que a gente bota pra caixa de perguntas, vocês podem dar a opinião de vocês sobre lá na caixa de que a gente grava. Inclusive, esse é um dos vídeos que vocês pediram, né, Mari? Então aqui estamos nós pra mais um vídeo. Isso aí. Mas a gente não vai sozinha. A gente vai chamar alguns amigos que vão com a gente, dois amigos, o Brian e o Miguel. O público já veio até aqui, ele foi lá ver o Miguel também. E agora, let's go, a mamãe tá tomando o cafezinho dela. Ó, vende. Minha mami. Bora. E ó, agora eu tô pronto. Vamos lá pra eles, gente. Porque senão eles não vêm. E aí a gente vai falar alguma coisa. Eu esqueci o que eu ia falar. Beleza, né? Acontece. Gente, tá um friozinho. É, fica um friozinho de manhã. Ó, vamos lá. Gente, agora sumiu os dois. Vamos lá. Chamar eles agora. Bate aí. Ó, gente, a gente tá assim. Ó, de leg, tênis e essa briga. A gente tá que tem coisa de esquerda, Mari. Hoje a gente tá igual, né, Mari? Tá vendo. Miguel, tá dormindo? Tá vendo. Ah, tá, entendi. Tá dormindo. Tá. Agora vamos lá, meu público. Chama ele. Que se acorda, chama. Ai, eu tô com dor na perna. Cadê tu vô? Aô, fica aqui. O Miguel tá vindo. Gente, o Miguel tá vindo. O Miguel deve tá terminando de arrumar as coisas. E o público tá vindo também. Gente, tá friozinho, né? Tá. A gente tem que pegar casaco, né? Tem que pegar o dinheiro. Dá oi. 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 Um foi. Galera, agora a gente vai voltar pra lá. Esperar o Miguel aparecer. Quando a gente vai, quando tiver todo mundo lá, a gente tiver saindo, a gente volta. Pra mostrar pra vocês. Gente, já estamos aqui todo mundo no carro. Partiu. Vamos aqui. E é isso, agora? A gente tá vindo agora, galera. E é, agora estamos indo. Partiu. A gente vai mostrar tudo pra vocês. Galera, a gente vai mostrar agora um pouquinho dos locais que tem aqui. Pra começar, aqui ó, tem o ginásio. Mas a gente vai mostrar pra vocês lá dentro como é que é. Tem um local assim que a gente vai fazer atividade hoje, mas tem um local aqui não. Acho que o ginásio aqui não, né? Não, acho que o ginásio aqui não. Ah, tipo assim, são estações que a gente vai fazer. Tem atividade, entendeu? É bem legal o ginásio. Gente, é muito grande. Olha isso. Aí tem as arquibancadas. E ó, vem aqui. É muito legal, gente. Olha isso. É, tipo, muito grande. A gente vai levar vocês nos lugares que tem estação. Porque, tipo, aqui é muito grande. E pra gente fazer um tour por aqui, ia dar mais de uma hora de vídeo, certeza. Né, Mara? É isso. Bora pra próxima estação. Bora. Gente, voltamos. Agora a gente tá aqui. É na pista de atleta. Gente, aqui tem 500 metros. E a gente já rodou isso aqui inteiro. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Várias vezes. Olha isso. É bem legal. E a gente já tem que ir só correndo e tal. É muito grande. Nem dá pra gente mostrar tudo pra vocês. Se não, gente... A gente vai dar 400 metros. Exatamente. Mas é isso, gente. Bora. E a gente faz atividades ali. Ah, os outros. A gente faz atividades aqui também de correr, principalmente. É difícil. Agora vamos pro próximo local, né, galera? Olha isso daqui. Sem ser essas áreas de estação, tem muito local. Ali dentro fica a sala da minha mãe, a sala das pessoas, a coordenação. Ali é direção da vila e tal. Ali tem parquinho. A gente vai mostrar só as duas áreas assim mesmo. A gente não vai mostrar muito, tipo, tudo. Porque é muito grande. Então isso que a gente tá mostrando é só alguns locais. E a gente ainda vai mostrar as brincadeiras que a gente vai fazer hoje. Porque tem muito mais coisa. Então é só alguns locais, tá, galera? Não é a vila inteira. Olha isso. Olha o que tá todo agora, gente. Tá todo, né, galera? Deixa eu fechar aqui que tá... Eles tão limpando as coisas ali, né, Su? Tô. Quebra. É bem legal o espaço aqui, gente. A gente só não vai precisar porque tem tênis. E tem que tirar o tênis. Olha isso. A gente fica brincando aqui de estrelinha, assim. Até tipo que pega ontem mesmo no final. O bom é que, ó, não precisa sair pra ir no banheiro. Tem banheiro, tem fio. É, o legal é isso que em vários locais tem banheiro espalhado por aí, entendeu? Exatamente. Cara, a vontade de dar uma estrelinha agora. Né? A preguiça de tirar o tênis também. Vamos aproveitar e mostrar um pouquinho. Olha que legal. Gente, é bem legal. Sof, entra ali naqueles coisas ali. Gente, isso daí é um brinquedo pra... Desculpem o barulho, galera. Falando, parco e tal. Agora eu vou ter que falar. Ó, é bem legal. Deixa eu subir também. Meu Deus, meu telefone, Mariana. Gente, é isso. Não tem muito não. Mas é bem legal. A gente subiu de pico e pega tudo. Deixa eu gostar a situação, por favor. A outra, gente. Agora, pera. Agora eu tinha que sair daqui. Ah, amanhã. Deixa eu sair daqui de minha conta. Agora, mostra o outro brinquedo. Gente, aqui, esses brinquedos aqui, ó. Esse brinquedo aqui. Só não vou mostrar muito ali porque tem gente. Mas aqui, ó, pra subir... Escorrer. Nem sei se é brinquedo, mas é legal passar aqui. E é isso. Ali é esse cartilho. Aí ali a gente sobe e escorre. E aqui tá esses bagulhos muito legal. Eu adoro isso. Gente, isso daqui, no caso, soltou. Vamos, mas eu tive ideia de ir assim. Mostra pra ele. Vai, Mariana. Vai, mostra pra ele. Gente, é muito legal. O público tá indo no balanço. O balanço nosso de cada dia. É muito top, gente. E aqui é pra ficar em pé. No caso, não dá pra eu ficar em pé gravando. Mas fiquei assim, entendeu? Aquele ali é até mais legal. Mas é isso. Bora pro próximo local. Descei essa rampinha aqui. O próximo local que está aqui é a quadra externa. É bem legal. Talvez a gente vá lá hoje, então eu mostro direitinho pra vocês. Agora a gente vai ter que dar uma andadinha pra eu mostrar pra vocês lá a piscina, que é bem legal também. Então bora correr, bora correr. Cheguei aqui na piscina. Tem três piscinas aqui. Ó. Tem a maior que a grandona. Será que... E aquela ali. Eu não sei se aquela é maior ou menor que essa. Mas ó. Muita coisa. Bem legal aqui. Então ó, finalizando as instalações. Gente. Ai, deixa eu vir aqui brincando. Tá muito... Gente, sério. Tem muito vento aqui. É muito legal. Eu acompanho as brincadeiras e tudo mais. Bora. Música 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 Agora a gente vai o Pique Bandeira. Sofia, aparece aqui. Sofia, tô gravando, paramba. Oi, gente. Não vai dar pra gravar porque a gente sai o Pique Bandeira. Gente, é muito impossível. Tem muita gente aqui. Mas é isso. Vamos brincar logo. Agora a gente vai fazer outra brincadeira. A gente tá aqui no campo. É um circuito de equipe. É um circuito de equipe. E a gente vai se filmar pra você. Dá oi, Sofia. Galita. E aí, Sofia. A gente vai se filmar. Aqui está todo mundo junto, na equipe. Música Música Que isso, oi, Sofia. Tá aqui. E aí, eu tô a fio. 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 A gente ganhou, a gente já sabia, só que a gente já tava muito suado, a gente já tava muito suado, bora pra próxima, a gente tá jogando peinado, e é isso, Sofia tá lá, não sei onde Sofia tá, lá atrás, vamos lá, ó, mostra aí, mãe, Olha, Sofia tá caindo, Sofia tá caindo, e é isso, gente, vamos ver lá, ai Sofia tá queimada, pega a bola Sofia, E agora vai rolar o que? Ganhar de novo, ganhar de novo, ganhar de novo, que isso gente, vamos lá, 1, 2, 3 e já, Gente, agora o povo foi pra piscina Só que a gente não vai A gente vai comer É, e a gente vai comer agora No caso, era pra ter três estações Só que a gente teve duas E a piscina Mãe, não pode vir a estar, não? Tá ruim, quer ficar no outro lugar que tem água? Quero Agora, vamos lá Mãe, acabou a água Vocês querem fruta? Tem a fruta ali, só que a gente vai levar a uma chuteco também E a gente vai botar a sua água E agora a gente vai... Minha pra outra sala É, a gente vai falar pra vocês Gente, estamos aqui na sala Ó Com ar-condicionado A sala é grande também, né? E a gente... Vem cá, mas eu tô aqui Eu tô aqui no Tik Tok E a gente vai comer biscoito e banana E aí? Gente, agora a gente vai... Eu não vou comer tanto Porque depois a gente vai no McDonald's Quando sair daqui Já falando, né? Mas... É isso Aí... Pô! Pra poder, né? Aquecer o fogo Que a gente vai comer E agora, gente Hoje foi três É que a gente não vai na China Então pra gente É sempre uma merda Mas... É isso Agora a gente vai comer E ficar aqui de boa Beijo Bora, beijo Gente, tô aqui no brinquedo Mas só que essa filha tá ali No outro lado, ó Balançando É aquela ali O público tá vindo É aquela que tá no balanço E é isso Agora a gente tá brincando aqui nos brinquedos Pra daqui a pouco Ir embora Me dá pra dar Uuu Meu Deus Tchau, tchau.